Venceu de forma categórica na divisão feminina, mas a verdade é que Filipe Silva já apareceu por três vezes, mas deste último dia de competição ela esteve imparável e venceu todas as provas em que participou. E a Amadora, de resto, foi construindo assim a sua vitória nos campeonatos? Sim, de facto, a Amadora estava essencialmente alicerçada em três dos seus elementos, Diana Gomes, Filipe Silva e Susana Miguel, apesar de obviamente ter outros bons valores que permitiram que a equipa nunca tivesse classificações muito baixas. Mas Diana Gomes e Filipe Silva venceram ambas as três provas em que podiam participar. Também Susana Miguel, que esta época regressou aos bons momentos competitivos, esteve de facto particularmente bem. Venceu duas provas e foi segunda na terceira. Depois também Raquel Gomes, por exemplo, esteve consistente ao longo do campeonato. 100 livros femininos, primeira divisão, primeira, Filipe Silva da Amadora, no registro de 56,95. Numa altura em que temos já a prova dos 100 livros, mas do setor masculino da primeira divisão. E aqui, depois dos 50 livros, o Paulo Santos acaba por conquistar também a vitória ao Xai. É verdade, o Paulo Santos mostra também que não é só um homem de 50 e que quando lhe dão a oportunidade e se lhe estiver bem, pode eventualmente chegar-se um pouco mais à frente. E aqui ao Xai viria a fazer isso mesmo, a nadar contra Fábio Pereira e Miguel Pires, o primeiro do Vila Condense, o segundo dos prósios a fundo. O jovem nadador do futebol do Porto conseguiu-se impor, saiu forte logo aos primeiros 50 e depois foi tentando manter o avanço que conseguiu impor na primeira metade da prova e no final, caberia mesmo por vencer. E de resto, nos três primeiros desta prova, temos Futebol Clube do Porto, Sepora Algesida a fundo e Fluvial Vila Condense, que a par da Amadora andaram aqui a discutir o campeonato. Exato, estas quatro equipas acabaram por dividir entre si a maior parte dos pontos disponíveis para esta competição. No final, acabaria por ser o Clube Fluvial Vila Condense a assegurar a maior pontuação e por isso mesmo obter a vitória final no Campeonato Nacional de Clubes. Sem livres masculinos, primeira divisão, Paulo Santos do Futebol Clube do Porto, mais forte em 53, numa altura em que vamos já para os 200 costas no setor feminino, também aqui a primeira divisão e temos nova vitória da Amadora, desta feita protagonizada por Suzana Miguel. Sim, Suzana Miguel, como já tínhamos referenciado ainda há pouco, tem vindo a crescer em termos de resultados. Depois de uma época de 2006, 2007, um pouco apagada, entrou bem nesta época de 2007, 2008. Nos campeonatos nacionais de piscina curta, em Óbidos, estabeleceu um novo máximo nacional para a prova de 400 metros de estilos. Portanto, chegava aqui estes campeonatos de clubes com alguma motivação extra e, de facto, acabou por fazer boas provas, vencendo duas das que participou, daquelas em que participou e ficando em segundo na prova de 100 metros costas. É a prova de 200 costas no setor feminino, primeira divisão. Aqui a Suzana vai vencer claramente destacada, como se pode ver neste momento. Sim, é verdade. Suzana Miguel acaba por vencer destacada, mas também não deixa de ser verdade que de há uns anos a esta parte tem sido difícil encontrar bons valores para esta prova de 200 metros costas. Isto depois de termos tido, nos últimos anos, de facto, boas referências para os 200 costas, como, por exemplo, Ana Barros, Petra Chaves, mas desde aí que mais ninguém se aproximou desses registros de 2-12 que ambas as nadadoras possuíam. Aqui 2-18-57 por Suzana Miguel da Amadora na prova de 200 costas femininos, primeira divisão. E vamos já para a competição masculina, nos 200 costas, também aqui primeira divisão. E tínhamos estes dois nadadores que estão agora nos blocos de partida como grandes candidatos. O Adriano Nis do Fluvial Vila Condense a tentar e a conseguir dar mais uma vitória para que o Fluvial conseguisse chegar à primeira posição do pódio. E o Nuno Laurentino a fazer a sua despedida das piscinas de competição. Sim, o Nuno acaba por se retirar neste campeonato de clubes oficialmente, certamente que irá continuar ligado à natação, mas curiosamente teve nestes campeonatos de clubes aqui a sua nemesis, Adriano Nis, que se encontrou precisamente nas três provas no Nuno Laurentino nadou. Acabou mesmo por bater o nadador do Algex em todas elas. De facto, o Nuno chega aqui a este campeonato de clubes já um pouco agastado com o peso da idade. A verdade é que também, ao fim de tantos anos, já não é fácil treinar ao mais alto nível, mas este nadador teve uma carreira a todos os níveis invejável e foi uma das figuras de referência para o próprio Adriano Nis, como ele já admitiu. Adriano Nis no fez-te a prova de 200 costas masculinos, 1.58.20, depois o Nuno Laurentino em 2.01.80. Os dois primeiros na prova de 200 costas masculinos, primeira divisão. Numa altura em que vamos já para as quatro últimas provas do programa, as tafetas, vamos para a definição dos quatro títulos nacionais aqui em discussão neste fim de semana em Silvers. E começamos justamente pela 2ª Divisão Femenina. Vamos ver a prova de 4 por 200 livres, onde vence o Vila Condense. Todavia, no campeonato, quem vence o título é o Loulton. Sim, estas duas equipas no setor feminino nesta 2ª Divisão acabaram por andar sempre em luta pela vitória. De facto, no 2º dia já se começou a desenhar algum favoritismo para o Loulton, que, curiosamente, viria a perder esta última prova, mas que, por esta altura, já sabia que tinha a vitória assegurada na 2ª Divisão Femenina. E temos, assim, desta forma, uma equipa do sul do país na 1ª Divisão, o que já não acontecia há uma série de tempo. É verdade. O Algarve acaba por ter, então, aqui um digno representante na 1ª Divisão. Na próxima época, lá estará o Loulton no setor feminino a nadar ao mais alto nível. É o Fecha da Prova de 4 por 200 livres. Aqui vence o Vila Condense em 8,45,72. O Loulton na 2ª posição em 8,46,87. No campeonato, temos na 1ª posição a formação do Loulton de Esportes Clubs com 231 pontos. Na 2ª posição, a fluvial Vila Condense com 207. E na 3ª posição, o Viana Natação Clube com 176 pontos. Como dissemos, sempre a luta, Loulton, fluvial, pelo 1º lugar. Exato. E teve como curiosidade o facto destas duas equipas nunca nadarem as provas na mesma série. Porque a 2ª Divisão tem duas séries, pelo facto de serem 16 equipas. E aqui pode-se ver o Loulton a terminar na 1ª posição. Mas na série anterior, já o clube fluvial Vila Condense tinha registrado um tempo inferior ao do Loulton. Portanto, uma competição que acabou por não ser direta na água, mas extremamente rinhida ao longo de toda a competição. Eu julgo que sim. Isto é inédito para o Algarve. Somos uma associação relativamente nova. E para nós é muito importante chegar ao topo máximo da natação portuguesa. São 10 anos em que temos estado a trabalhar para isto. Acho que é merecido. E agora vamos para a 1ª Divisão, ainda o setor feminino. Vamos assistir aqui aos 4x200 livres, onde a Amadora conquista a prova, conquista o campeonato e também um recorde nacional sénior e absoluto. Sim, é verdade. A Amadora no setor feminino esteve absolutamente imparável, nadando para 3 novos máximos nacionais nas 3 safetas. Portanto, a dar larga mostra do seu valor enquanto coletivo, como já tínhamos dito e referenciado, alicerçada sempre nos valores individuais que tem, mas o grupo é realmente também extremamente forte. Aqui, 8 minutos 22h52 para a Amadora. Sim, acaba por deixar bem longe o 2º classificado, que foi a equipa do futebol do Porto, Império e Bonança, com 8h36-21 e, de facto, a demonstrar todo o potencial destas nadadoras. Na classificação coletiva, a Amadora na primeira posição, com 123 pontos, depois o Colégio Vasco da Gama, com 102 e o Futebol Clube do Porto, com 94. Sim, o Futebol Clube do Porto, que acaba eventualmente por sair aqui um pouco prejudicado pelo facto de Sara Oliveira não estar nas melhores condições, é um dos seus elementos mais importantes e que acabou por não dar todos os pontos que eventualmente poderia obter caso estivesse a 100%. Por outro lado, o Clube de Natação Colégio Vasco da Gama mostrou, de facto, o que é o esforço coletivo, com Sara Madeira a nadar provas, onde não é habitual vermos esta nadadora. Ela acabou por não nadar nenhuma das provas de Mariposa. Nadou e venceu os 400 e 800 livros e também os 100 metros costas. Mas, no final, a equipa mais forte, sem qualquer sombra para dúvida, foi mesmo a equipa do Clube de Natação da Amadora, que registra na última prova do programa, 8 minutos 22 e 52, tempo para os 4 por 200 metros livres. Equipa nesta prova constituída por Filipe Silva, Raquel Gomes, Diana Gomes e também a Susana Miguel. Aí está o fecho da prova da Amadora, a satisfação das atletas por mais um título nacional. Sim, que é bom por ele.